Oh, sanfoneiro desce o dedo, miserável! É Camilo César, choca a batidão, menino! É Camilo César, batidão do Brasil! Bolso cheio de dinheiro, a mulherada tá no pé Cheguei no forrozão, bora tomar o meu sanfoneiro Cachaceiro, animando a mulherada desce Pinga no coco, desce pinga, manda brasa Manda brasa, sanfoneiro, manda brasa Se tem pinga e mulher, o César sempre arrasa Manda brasa, sanfoneiro, manda brasa Se tem pinga e mulher, o César sempre arrasa Manda brasa, sanfoneiro, manda brasa Se tem pinga e mulher, o César sempre arrasa Manda brasa, sanfoneiro, manda brasa Se tem pinga e mulher, Camilo César sempre arrasa Tá só o filé Bolso cheio de dinheiro, a mulherada tá no pé Cheguei no forrozão, bora Tomaram, é sanfoneiro, cachaceiro, animando A mulherada desce, pinga no coco, desce pinga Manda brasa, manda brasa Sanfoneiro, manda brasa Tem pinga em mulher, o Cezinha sempre arrasa Manda brasa, sanfoneiro, manda brasa Se tem pinga em mulher, o Cezinha sempre arrasa Manda brasa, sanfoneiro, manda brasa Se tem pinga em mulher, o Cezinha sempre arrasa Manda brasa, sanfoneiro, manda brasa Se tem pinga em mulher, o Cezinha sempre arrasa É pra balançar! Bolso cheio de dinheiro, a mulherada tá no pé Cheguei no fornozão, bora tomar um é sanfoneiro Cachaceiro animando a mulherada Desce, pinga no cocô, desce pinga Manda brasa, manda brasa, sanfoneiro Manda brasa, se tem pinga e mulher O Césinha sempre arrasa Manda brasa, sanfoneiro Manda brasa, se tem pinga e mulher O Césinha sempre arrasa Manda brasa, sanfoneiro Manda brasa, se tem pinga e mulher O Césinha sempre arrasa Manda brasa, sanfoneiro Manda brasa, se tem pinga e mulher O Césinha sempre arrasa